O Brasil tem enormes desafios, como as reformas tributária, administrativa, questões ambientais que serão focadas nesse segundo semestre na pauta da Câmara, o combate à pandemia com o avanço da vacinação, além da criação de condições socioeconômicas para a geração de emprego e renda. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa Casa. Avançamos em muitas questões, atualizando e modernizando a legislação e retirando da gaveta projetos que estavam represados há muito tempo. O Brasil sempre teve pressa e o momento atual é ainda de maior urgência. A Câmara dos Deputados é a casa das leis e, infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão, que precisará, lógico, ser corroborada, porque sempre faço ouvindo, tenho consultado vários líderes e faremos uma reunião na segunda-feira com todos os líderes dessa casa para tratar de tributária, para tratar de eleitoral e para tratar da questão da PEC no plenário. O presidente da República tem o seu gabinete, a Suprema Corte tem os seus juízes e o Ministério Público Federal tem no Procurador-Geral da República firmeza e responsabilidade constitucional, todos ciosos do seu espaço institucional. E a Câmara dos Deputados é a casa mais democrática, onde o voto livre reverbera sempre a vontade popular. ouvir a casa, ser a voz de todos os deputados, sermos nós e não eu, coisa que venho repetindo constantemente para todos vocês. Por isto, essa é uma decisão coerente com minha trajetória de homem público que não foge ao debate. Repito, não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes, ainda mais como chefe do poder, que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado, segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas, atento todo o tempo, todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. Muito obrigado a todos.